Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado Chega pra frente, chega pra frente, ué É só bebida quente Por causa de um coração desesperado Amor e raiva andam lado a lado Porta retrato, se corte, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço e ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Vem, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Apoie o sinal, desce oi cara Apoie o sinal, desce oi cara É o que eu escuto quando ligo pra ela Apoie o sinal, desce oi cara Apoie o sinal, desce oi cara É o que eu escuto quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração zelado Amor e raiva, andam lado a lado Bota retrato, se corte, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço e ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não vem, 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 vem Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ai que vontade de tacar meu celular na parede Apoie o sinal, desce oi cara Apoie o sinal, desce oi cara É o que eu escuto quando ligo pra ela Apoie o sinal, desce oi cara Apoie o sinal, desce oi cara É o que eu escuto quando ligo pra ela É o do glito É o do glito Tem uma lequinha Essa do medo Pra quem era só esqueminha Uma se pincelada Porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Escolha com as suas amigas Só que me ama do sigilo Joga na noite de barba Não vem comigo, eu duvido Você pegou Você é apaixonado Vem, vem, vem Diz que eu sou Sebastião Eu passo a mão, eu passo a linha, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a linha, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a linha, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a linha, eu passo a boca E vou passar a linha toda Bate o asco Música Música